A agonia dos pacientes com câncer que não podem comprar os medicamentos. Os de FISA vive dias de desespero com a mãe doente. É uma tristeza, né? No momento desse que a gente não pode fazer nada pela mãe da gente. A caixa de um dos medicamentos custa 10 mil reais. O governo, que deveria fazer a distribuição de graça, disse que ainda está em processo de compras. Uma invasão de aranhas está sufocando os manguezais na Lagoa da Jansen, unidade de conservação ambiental aqui em São Luís. As aranhas, uma espécie de jardim, estão invadindo casas, apartamentos e as lanchonetes lá da região. O JM2 mostra ainda que a mulher acusada de tentar matar a própria mãe vai a júri popular. Luciana Paula Figueiredo foi flagrada em 2020, asfixiando a idosa internada num hospital aqui de São Luís. Polícia civil caça criminosos que vem assaltando com violência motoristas de aplicativo na capital. Os lucros das lavouras do Cerrado que ajudam a criar empregos na construção civil do Maranhão. O JM2 de hoje está começando. Olá, boa noite. Os lucros nas lavouras de soja e milho têm estimulado a criação de empregos na construção civil. Nos canteiros de obras no sul do estado, operários celebram os bons resultados nas plantações no Cerrado. São três anos consecutivos de boas safras no Maranhão. E aí